Fala galera, aqui é o Bucky trazendo mais uma novidade sobre a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo galera, aí essa semana, essa semana agora, no dia 4 de maio, será feita aí uma transmissão oficial sobre a quarta temporada de Demon Slayer. Como eu trouxe pra vocês recentemente, o que que vai ter aí nesse dia 4 de maio. Bom galera, eu vou explicar aí várias coisas pra vocês agora. Mas antes de mais nada, eu peço pra vocês deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e comentar pra mim galera, qual é o seu personagem favorito de Kimetsu no Yaiba. O meu personagem favorito é Saremi Shinazugawa. Então bora começar. Bom galera, como eu estava falando para vocês, no dia 4 de maio será feita uma transmissão oficial de Kimetsu no Yaiba sobre a quarta temporada. Então o que acontece galera, como sabemos, dia 12 de maio é o lançamento oficial da quarta temporada de Demon Slayer. E com isso eles querem deixar a gente bem hypado, assim como foi nas outras temporadas. Então no dia 4 de maio, vamos ter primeiramente aí os dois últimos episódios do arco aí da Vila dos Ferreiros. Dando um impulso aí para a temporada 4 que vem o arco do treinamento dos Hashiras. Mas não só isso, estamos com informações que também aí nessa transmissão ao vivo será feito aí um trailer sobre a nova temporada de Kimetsu no Yaiba. O último trailer aí dando um impulso maior depois aí do episódio do arco da Vila dos Ferreiros. Vem o trailer dando um impulso maior, o último trailer para essa temporada maravilhosa que se chama o arco do treinamento dos Hashiras. Galera, será incrível, incrível. Eu acredito que com esse trailer vamos ficar aí bem dispostos porque pondo aí dia 5 vai faltar aí pelo menos 7 dias para o lançamento oficial da temporada. E com isso podemos ter várias outras imagens que não tivemos aí nesses últimos meses. Porque sendo bem sincero para vocês galera, esses trailers que tivemos assim foi um pouquinho fraco para que o arco aí do treinamento dos Hashiras nos proporciona e nos proporcionou no mangá. Eu acredito que teremos bastante coisas aí nesse trailer porque não tem mais nada para revelar. Já temos o número de episódios, já temos o local para assistir, já temos a data de lançamento, já temos algum teaser, né? Alguns teasers que foram lançados eu achei muito fraco. Esses teasers, esses posters que tivemos recentemente da quarta temporada de Demon Slayer. Mas essa que vamos ter dia 4 de maio, eu acredito, eu boto fé que será aí um dos melhores trailers que vamos ver de Kimetsu no Yaiba. E quando também for lançado esse novo trailer, eu vou trazer aqui para todos vocês. Bom galera, eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo galera e tchau tchau.